Eu gostaria de que o senhor esclarecesse aqui o que acontece lá na Câmara. Por exemplo, essa questão da falta de vereadores na sessão, ele fala que é obrigação, ele fala não, né? Ele trouxe essa informação que é obrigação, o camarada tá lá na segunda-feira que tem as... Segunda-feira. É obrigatório, o camarada tá lá. É obrigatório. E quando o camarada não vai, tem que fazer o quê? Justificativa. Justificativa. Ontem passou uma dele. Uhum. Justificativa. Justificativa, ele tá lá em Cuiabá e tal. Você entendeu? Justificativa. Entendi. Outra coisa que eu vi que ele postou deve ter chegado pro senhor, com certeza, ele falou que a pauta não tinha saído. O que aconteceu? Veja só, eu acho, o vereador, ele tem a opinião dele, não sou contra, sou favorável ao jeito dele pensar assim, da forma crítica, beleza, beleza, não tem problema nenhum. A pauta lá se fecha quarta-feira, toda quarta você fecha a pauta. Só que tem aqui esse projeto, uma abertura de crédito, por exemplo, o prefeito recebe que o senador lá vai mandar o dinheiro pra comprar esse copo aqui e tal. Nós temos que passar a abertura de crédito. Isso é uma coisa, é uma coisa que nós só tá autorizando a administração pegar. Sim. Nós vamos questionar pra deixar pra outra segunda-feira ou vamos colocar na pauta? Não, vamos colocar, esperar e colocar. Isso. E se lá é voto, é simplesmente eu pedir pra um vereador pedir pra pôr na pauta, eu põe votação se vai pôr e cinco a seis vereadores votarem a favor. Bom dia, mas qual que é o motivo do atraso da pauta, da reclamação? O Júnior tá reclamando, né? Não, não teve, não teve. Ele veio à internet agora, ontem eu vi essa publicação. Mas você viu na internet ele filmar o carro chegando e pô, cheio de... Não sei nem aonde ele colocou, como mexe com isso. Eu não sei, não, eu... Infelizmente eu penso em trabalho. Ele veio na internet e publicou lá que tava chegando o dia da sessão, não tinha a pauta pronta ainda. Não, não é bem isso. Tem um limite de prazo... Quarta-feira. Quarta-feira fecha a pauta. Acertei com o Joaquim agora, vai fechar a pauta quarta-feira. Pra segunda? Pra segunda ser votado. E votado pra segunda-feira. É, mas Sérgio não é bem assim não, Sérgio. Ali nós estamos, certamente, um projeto... Ontem passou dois projetos, uma abertura de crédito pra pagar maquinário da agricultura familiar. São emendas dos governos. Esse que não faz, né? Você entendeu? Esses que pagam e não aparecem no pequeno agricultor. Sim, mas não aparece porque corre muito. Lá pro sol da rotina foi. Então é pra lá. Então vocês estão trabalhando, vem pra lá. Porque pra cá não tá vendo nada. Pera aí, pera aí. É pouca coisa, mas três, cinco tem. Três, cinco tem. Uma colhedeira de milho. Três, cinco tem. Tá pra lá. Uma madeira de calcário. Aqui tem uma plantadeira de milho que eu levei lá agora. Então tá tudo pra lá. Aqui tem. Eu levei agora pra plantar. Pode até ter. Pra plantar pra dois lá. Tá. Então são pra pagar isso aí. E o outro projeto, pra se vender aquele ferro velho que tá lá na beirada. É, isso eu vi. Eu vi a pauta aí. Eu não sou favorável, rapaz. Tem que fazer. O recurso daquele ali vai se fazer um barracão pros trabalhadores trabalharem aqui. Com certeza. Agora, agora o Valdir, o Elodir esteve aqui. A gente aproveita o papo dele. Quero mandar um alô pro Elodir, do sindicato. Tá ligadão aí, tá ligadão. Ele é bem atuante na questão do sindicato. Sim. E ele, segundo... Você sabe que ele representa a classe importante do sindicato rural. Ele representa o pequeno. O sindicato. Porque o grande não precisa de representação. Todas as indigidades formadas, elas têm que ser respeitadas. Como a nossa também tem que ser. Ele se sente abandonado como secretário, como o sindicato, o agricultor, ele trouxe aqui uma representação, o Ebit viu, tá gravado, tá nos cortes aí. Se sente, a agricultura chegou a um ponto de se sentir abandonada pela administração pública, cara. Isso é grave. E ele, eu acho que você, como presidente, você não pode abandonar um sindicato dos trabalhadores. Ele tem uma representação muito forte, ainda mais que agora é esquerdista a situação do país. O presidente é esquerdista, a Fetagre, hoje está sendo beneficiado com a eleição do Lula. E ele reclama... Matheus. Que está sendo totalmente abandonado o pequeno agricultor. E eu também, como tenho minha chaca, me sinto abandonado. Porque eu fui atrás umas três vezes para agradear minha chaca. Cedir o espaço para um cidadão plantar mandioca para poder ter uma renda dele, como ele não trabalha lá, trabalha na cidade. O que você acha disso, na opinião dele? Ele é o presidente do sindicato, falando em nome da classe. Sim, onde estava na reunião com nós, lá. Onde estava na reunião com nós. Você já foi numa reunião do CMDR? Nunca fui convidado, cara. Eu não posso ir num lugar... Não, eu não fui convidado, eu não posso... Como imprensa. Eu posso ser convidado como imprensa para assistir. Isso, isso. Não estou falando na pessoa dele. Mas é um puxa para lá, outro puxa para cá. Todo mundo precisa. Você entendeu? Eu concordo, todo mundo precisa. Ali vem os presidentes da associação do assentamento, todo mundo estava ontem ali. E um puxa para aqui, outro puxa ali. Agora, ele falar que está abandonado, vamos correr atrás. Não, ele não. Ele está falando na frente da classe do sindicato. Pois é, na frente da classe do sindicato, é o que nós comecemos no começo da conversa. Vai se mudar. Mudando, vamos lá. Mas o que vem de mudança aí? Você sabe alguma coisa a respeito? Secretário, alguma coisa. Vai trocar secretário de agricultura? Eu não posso afirmar que eu não sou o executor, mas vai se trocar. O pedido houve. Houve o pedido, vai se trocar. É o desejo da Câmara hoje de todos os vereadores a troca. Geralmente sim. É, sim, mãe. Então, nesse caso, a Câmara é convivente que se troca o secretário. Sim. Na sua opinião como presidente. Reunião que nós tivemos ontem. Foi acordado isso. Foi abordado isso. Acordado que não tem um trocado. São coisas que é ser acionada. Então, é uma coisa interessante. Essa é uma informação muito importante. Muito importante. É informação importante. Eu não posso vir aqui e fazer uma crítica ali. Isso não é meu feitio. Sim, senhor. Não, o senhor não está nada, o senhor. O senhor fala o que eu quiser. E eu falei no começo aqui. O executivo que tem o direito de pôr, colocar, tirar. E outra coisa. Mas a Câmara tem o direito de cobrar. Cobrar, sim. É isso que você fez agora. Sim, sim. E está cobrando, Sérgio. Está cobrando. Está cobrando. A vez que não chega para você. Não é bem assim. Não é que não chega para você. Não chega até para a população. A Câmara, na verdade, é assim. Eu vou fazer uma crítica direto à Câmara agora. Eu vou fazer uma crítica minha como... Cidadão. Cidadão. Não, como da imprensa. Comunicador. Comunicador, na imprensa. Mais de 30 anos. Eu acho que falta comunicação na Câmara. Por mais que vocês filmem lá, transmitem... Quantas pessoas assistem a sessão ao vivo? Eu sei que é pouco, mas assim... Porque, ó... Eu tenho pecado com o vereador Luizola. Antigamente tinha... E muitas pessoas tem 20, 30 assistindo. Então, antigamente, a gente tinha um esquema montado na rádio que trazia a pauta da Câmara. Quando eu fui presidente, você trabalhou comigo? Trabalhei com você. É, ele trabalhou... Por quê? Porque isso é inteiro, é direto ao cidadão. Por exemplo, hoje, eu como comunicador, sou mais desinformado que era antes. Por quê? Porque assim, Sérgio, assim... Quem vai lá na Câmara assistir o nosso trabalho? É muito pouco. Muito pouco. Senão, não tem interesse. Mas você sabe por que é muito pouco? Se nós amostramos um BO, que um vereador quer bater no outro, que uma coisa e outra, aí vai. Mas você sabe que é por que... Quero mandar um louco para o Eladir. O Eladir entrou o quê, Eladir? Deixou aqui no YouTube o sinal. Mas você sabe por que é o desinteresse? Você sabe ou não? Por causa do desinteresse do povo? Olha... A política é desacreditada em um país todo. Você acha que a falta é desacreditada? O pessoal não quer mais perder tempo com isso? Não. Quando vai se mexer em salário, mexer em aquilo, a Câmara enche. Nós já tivemos Câmara cheia lá. Sim, eu acompanhei. Com certeza. Já tivemos Câmara cheia. A Sérgio Vadir, você acha que a organização de uma casa, ela tem que começar de dentro para fora? Mas esse está fazendo. Esse está fazendo. Como você... O Júnior expôs aqui, uma situação que acontece na Câmara, da questão da desunião lá dentro. A questão da desunião. Mas que desunião? O que ele expôs em que desunião? Será que todos estão lá no pró de uma mesma causa, que é regularizar, fiscalizar, acompanhar e depois mostrar para o povo essas demandas que chegam lá? Olha, já que você tocou no nome dele, que eu não tocaria, tipo assim... Mas por que você não tocaria no nome dele? Porque eu tenho minha opinião de vereador. Ele tem a dele. Não, então você acha que na sua opinião ele está mentindo. Não, não vou dizer que ele está mentindo, ele tem a opinião dele. Não, a opinião... Agora... Eu estou perguntando para o senhor, opinião é uma coisa... Beleza, a opinião cada um tem a sua, mas eu estou falando da questão que ele... Então ele mentiu nessa questão que ele está falando. Não, não estou falando. Porque não foi só ele de vereador que veio aqui e as pessoas que vieram aqui falaram a mesma coisa. Não, mas veja só. Você citou o nome dele que ele falou isso. Sim. Beleza, eu não estou falando que ele está mentindo. Ele tem um modo de olhar desse tipo. Ele tem uma opinião desse tipo. Eu tenho a diferença. Eu tenho aquela que eu quero o bem-estar do povo. Quero tentar levar até o povo a informação. O dia que for coisa errada lá, eu sou contra também. Sim, senhor. Agora eu ficar fazendo requerimento, desrequerimento, daquilo, requerimento... Não, isso aí a gente até conversou. Eu acho que compra umas brigas que é necessária. Ah, e você falou a palavra que eu queria falar. É, isso aqui a gente falou aqui no ar para ele. Aqui a gente não está a mão... Eu acho que essa questão de requerimento tem coisa que é perder tempo. Não, perca de tempo. Eu acho que tem que ir direto ao assunto que interessa a sociedade. A sociedade. Quando eu estava falando da agricultura aqui, eu estou citando um grupo que interessa a sociedade. Aí sim. Entendeu? E o que eu te respondi? Que tem que se trocar, tem que se misturar... Não, você deu uma resposta que me... Entendeu? Agora eu vou falar, não, eu tenho que ser contra. Eu tenho que fazer requerimento. Eu tenho que exigir do secretário de agricultura que saia, que manda. Não. Não, você tem que... Eu acho que aí... Ô, Valder, você citou uma coisa interessante. A gente tem que sempre citar... Você falou uma coisa verdade. Citar se cobrando, citar exigindo. Porque quando eu... Eu sou um cara... Eu sou acostumado com comunicação e eu não me estresso muito fácil. Mas agora eu me estressei porque eu estou esperando esse problema aí. Meu, já faz tempo. E eu converso com o pessoal do setor Prainha. Já faz tempo, está esperando o trator. Porque você sabe que a chuvarada aqui tem um prazo para acabar. Você está entendendo? Sabe o que acontece? Os caras vivem numa bolha, Sérgio? Vivem numa bolha, seu Valdir? Que ali dentro é a Nárnia. Nárnia de Bandeirante. Está tudo uma maravilha. Tudo uma maravilha. Você fala dentro do que? De uma bola assim perfeita. Um paraíso. A gente vive hoje num paraíso. Eu acho... Não existe dificuldade em Bandeirante, não. Eu... Dentro dessa bola, não. Eu desconcordo um pouco com você. Não, tudo bem. Tudo bem. Quer dizer que é mil maravilhas, não é. Não. Entendeu? Vive numa bola, porque assim, parece que não vê as coisas. Agora que vem melhorando passo a passo, vem. Com certeza vem. Porque vê... Com certeza vem. Uma Bandeirante que vai ser quase toda asfaltada nesse mandato? Sim. Tá bom. Não é visto? Uma ponta do Rio São João que eu fui visitar hoje? Como é que está o andamento lá? Eu não passei mais lá. Eu mudei para a rua agora. Eu também... Você vê o que é o negócio. Não tinha ido ver. Hoje eu fui. Hoje eu peguei de manhã e fui lá ver. Está toda já no ponto que faz... Eu não entendo bem daqui, mas faz os pilares para pôr... Seu Vadirante, é uma obra muito importante. Sim, entendeu? Só interrompendo o senhor um pouquinho. A gente não está aqui, Seu Vadirante, só te criticando. Tem coisas boas. Igual o hospital é importantíssimo. Essa ponte é importantíssima. O hospital atual ali, fazendo uma bela reforma. Importante. Um grande fazendo. Mas é um problema. Após o grande pronto, aquele um que está fazendo o pique mais pequeno, vira uma secretaria. Com certeza. Tem coisas boas. Peraí, deixa eu falar. Agora, a gente não pode tampar o sol com a peneira. Ah, eu fiz três obras, as outras 650 mil, foda-se. Não, não é assim também. Não pode ser assim. Eu só acho assim. Eu só acho que cada prefeito... Só que eu sou o vereador que passei do mandato passado. Sou o vereador do passado, sou desse. Sim. Você entendeu? Então, o vereador que é só desse, tem que olhar o passado também. Com certeza. Não, e outra coisa. Nós ficamos abandonados no assalto. Nós estamos aqui, que nem eu já estou aqui, vai completar 26 anos que eu estou em Nova Bandeirantes. Eu, 27. Hã? 27. Você chegou em 90 e... 26. 22 de novembro de 96. Cheguei em 97. 97. É. Lá em baixo que eu cheguei, mas não vim conhecer Bandeirantes. Então, é o seguinte. Cada prefeito deixa um legado dele, independente de criticar ou não, cada prefeito... O César também vai deixar o legado dele. Com certeza. Se vai a reeleição, se não vai, é outro assunto, é outra política. Esse aí é o ano que vem. É outra política. A questão é a seguinte. O ano que vem, o ano que vem, que a cobra vai fumar. O que eu acho que a administração tem que fazer é parar de encarar nós aqui do podcast como poção. Saiu aí que nós somos posição do prefeito. Nós não somos posição do prefeito. Nós simplesmente cobramos o que a população anseia. Tanto é que nós não ganhamos um real aqui da prefeitura. Nós não temos um centavo aqui da prefeitura. E não fazemos questão também, não. Você está entendendo a questão? Então, não é. Esse requisito aí eu deixo para vocês. Não, eu só quero citar. Eu quero citar, porque a maioria das... Eu que trabalho no ramo da imprensa, acaba virando um puxadinho da assessoria de imprensa. E aí, quando tem problemas na estrutura do município, se esconde. O povo chora, 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 mas não chega. E todo mandato tem aqueles caras que só querem apresentar o lado bom da coisa. Por quê? Porque quando você faz uma crítica, você está procurando... Até para o administrador é bom. Porque ele vai tentar corrigir aquele lá que você está se falando. Sim, com certeza. Não é verdade a questão? Então, nem toda crítica é para destruir. Não é questão política. Primeiro que nós... Eu não sou político, o Ébito não é político.